Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo de tempo que eu te volto com vocês com mais um jogo da PSN Plus de Julho de 2023 Esse é o que vocês viram aí COD Black Ops Cold War Vamos lá Deve ter um modo campanha Normalmente esse tipo de jogo tem uma campanha rapidinha porque a base deles é... São os mapas, né? Vamos lá 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 O Tati não pode escapar! Ele tá escapando! Olho nele! Que porra esse cara é raro! Corre! Corre! Tem pressa! Não tem pra onde correr, Cassin! Vamos fazer um... É com você, Mason! Pera, 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 pera! Pera, pera! Ah! Conta... Tem que pensar, cadê o Araxi? Eu... Eu só cuido do dinheiro! Eu não sei onde o Araxi tá! Acho que você não tá entendendo a situação! Vocês... Americanos têm regras! Têm regras! Você pegou reféns! As regras mudaram! Pera, pera! Ele tá na Turquia! Ele vai ver alguém no aeroporto de Trabzon! Amanhã à noite! Eu... Juro que não sei! Eles só se comunicam com mensagens codificadas! Ah, a gente... Só tá... Falei que eles vão deixar lançar uma letra junto ao seu amigo! Isso não é... Beleza! Vamos levar ele! Daqui a pouco ele acha a voz! Me fala se ele precisar de ajuda pra encontrar ela! Hudson! Tenho um presente pra você! Tá em Trabzon, na Turquia! O Cassin tá fora da jogada! Quanto tempo até a gente chegar no Arash? A equipe chegou na Turquia já faz um tempo! Eles devem estar em posição em breve! O campo de curso tá logo à frente! Vamos encontrar esse idiota! A prioridade é identificar o Arash antes de engajar! Vamos lá! Beleza? Dá uma olhada! Algum sinal do Arash? Algum sinal do Arash? Esse não é ele! Se não me engano pelas fotos é ele que tá aqui... É esse aqui... Não dá pra reconhecer ainda. Eu não quero. Mas que merda! Ele acabou de apagar todo mundo naquele carro! Esse tem que ser o Arash. Precisamos de ver positivo. É o nosso cu. É o que se livra do corpo do carro. Não importa. Só não tenta ninguém acarar ele. Merda! A gente perdeu ele! A gente não pode deixar ele escapar! Pegou o Arash! Rápido! Entra! 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 não deu pra... tá, vamos lá oi está acoledido oi não acabou ainda vamos lá oi oi Seguirá, vou lá Ah, eu gosto de destrida Boa noite. Boa noite. Tomar lambida da asa também e sobreviver é demais. Não vai ter como parar ele dessa vez. Para quem? Parcels. Que nada. Parcels está morto. Morto? Esse tempo todo e você nem sabia. Parcels vai ver o acidente que... O Hudson vai querer saber disso. Vamos procurar sobreviventes e ir para Langley. Quem é a porra desse Percels? Eu estou recapturado. 1943. Informações detalhadas do projeto Manhattan foram roubadas de Los Álamos. Pelo espião russo conhecido como Persons. 1968, Guerra do Rei de Navarro. Soldados Vettkons chefiados pelo Persons tentaram roubar uma bomba nuclear americana de uma base dos Estados Unidos. Cinco dias atrás da formação, adquirimos informações de que o Persons voltou ao jogo e está planejando um ataque a Oeste. Perseus. Os analistas da CIA consideram ele como a maior ameaça para o mundo livre. Senhor Hudson, a gente sabe sobre o Perseus. A gente também sabe que ele é mais mito que fato. Digo, pessoalmente, acho que ele não passa de uma lenda russa. General Hague, permita-me apresentar o homem mais adequado para responder. O oficial especial clandestino da CIA, Brussel Adler. Ele é uma das poucas pessoas que quase capturou o Persons. Ah, Sr. Adler, por que preciso levar a ameaça desse Persons a sério? Não precisa, senhor. É, mas aí várias pessoas inocentes vão morrer. Por que você diz isso? Senhor, toda vez que o Persons entra em cena, ele muda o equilíbrio da Guerra Fria. Se ele está ativo depois de treze anos de silêncio, algo grande vai acontecer. Algo que vai afetar o mundo livre. Senhor, Sr. Presidente. Senhor. Senhor Presidente. Senhor Presidente, esses são Jason Hudson e Russell. Eu conheço eles. Quem acha que aprovou a última missão deles? A ameaça é real? Sim, senhor. Achamos que sim. Vocês podem parar o Perseus? Podemos, senhor. Já enviei a requisição para minha equipe. Senhor, os pedidos são altamente irregulares. Provavelmente ilegais. Se a imprensa souber... De que porra você está falando? Sabe quem a gente é? Toda missão que a gente vai é ilegal. Sargento Woods, saiba que negação plausível é o alicerce do nosso trabalho. Ah, estamos falando sobre prevenir um ataque aos homens e mulheres livres do mundo. Dê ao Sr. Adler o que ele quiser. Senhores, vocês têm uma tarefa importante. Proteger nosso modo de vida de um grande mal. Não há dever superior. Não há honra superior. E embora poucos irão saber dessa luta, tenho certeza de que todo mundo de Ufres será beneficiado. Sei que vocês não falharão. Hudson falando. Hudson, quanto tempo para começar? Eles estão quase começando. O Adler está em Berlim Ocidental. Ele deve chegar logo no abrigo. Você confia nele? Não é pra mim que você tem que perguntar, Black. E a equipe dele? É um grupo forte. Ele foi atrás do Sims, do Azulai, até pediu uns favores pra ter a Ellen Park do MI6. Vamos falar com o Mason e o Woods em breve. Não tenho certeza sobre a Park. Ela e o Adler têm aquele negócio de antes. Claro que ele quer ela lá. E a nova pessoa? Bell? Nem começa. É em quem a gente tem que ficar de olho. Vejo um possível traidor. Que é o estado de Bell. Mas... Isso a gente vai ver depois. Gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê seu nome. Dê seu like. Dê seu nome. É porque eu estou lembrando o primeiro nome. Eita, Lucas. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeos. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.